Música Encontrei uma pessoa, amiga, ensinando as mudanças do rádio E os meus traumas me deixando matar, e o meu passado abraçou o rádio Música Sou o filho de José e Maria, sou o filho de Deus, a casa em meu casamento Sou o filho de Deus, a casa em meu casamento, a casa em meu casamento Música Encontrei uma pessoa, amiga, ensinando as mudanças do rádio E os meus traumas me deixando matar, e o meu passado abraçou o rádio Música 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 Música